Música Confira a agenda deste final de semana em TAPES Nesta sexta-feira na Planet Dance tem muita música com DJs residentes fazendo a festa pra galera No Aldeia Pub tem música ao vivo com o show da dupla Tyson e Cris Morena Confira aí o vídeo que a Cris deixou pra você Alô galerinha de TAPES, aqui quem fala é a Cris Morena da dupla Tyson e Cris Morena Eu tô aqui pra convidar vocês pra um show acústico super bacana dia 17 a sexta-feira no Aldeia Pub Beijão, aguardamos todos vocês No sábado a festa na Planet Dance continua com DJs residentes fazendo aquele agito Não deixando a festa parar No Aldeia Pub, depois do grande sucesso o cantor Jota Neto está de volta Tocando vários estilos musicais embalando a noite de sábado no Aldeia Pub Na Praça Central o projeto TAPES Verão Show trará a banda For Black Tocando grandes sucessos do pop music além de samba e house E no sindicato tem o baile mais tradicional da região O bailão será por conta da super banda Nova Geração E no domingo pra fechar o final de semana O Aldeia Pub trará o primeiro Domingão das Moças Onde terá Marchinha, Axé e Samba Enredo Resgatando as origens do verdadeiro Carnaval de Salão Além daquele show ao vivo conduzido pela cantora Clarice Bueno Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734 Agenda é gratuita E no domingo para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone E no domingo para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone E no domingo para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone E no domingo para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone E no domingo para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone E no domingo para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone